Quatro naipes, quatro elementos e quatro rainhas. Hoje nós vamos falar dos quatro arquétipos femininos segundo o tarô. Então, vambora! Uma pergunta que pode surgir aí na mente de vocês é se um homem pode se identificar com algum desses arquétipos das rainhas. E sim, absolutamente possível, tá? Tanto que, se vocês quiserem, eu posso trazer também um vídeo sobre os quatro arquétipos dos reis. E pode haver mulheres que vão se identificar tão bem com esses arquétipos, ok? Independe de gênero, independe de orientação sexual, isso é uma questão de identificação. Agora, na grande maioria dos casos, as mulheres, sim, que têm uma tendência a se identificar com os arquétipos das rainhas. Esse vídeo é interessante pra que você observe com qual arquétipo você se identifica mais, né? É isso a gente vê com mais detalhes lá no curso Autoestima Feminina. Mas eu já quero trazer alguma coisa aqui pra vocês que eu achei bastante interessante esse tema. Você vai se identificar, você vai perceber qual arquétipo dessas quatro rainhas. Com qual delas você se identifica mais, de forma natural, ou seja, que você tem dons, que você tem talentos, que você tem jeito de ser mais parecido com a rainha X, né? E isso é mais natural pra você, ou seja, é importante que você coloque essas características na vida. Você vai perceber, bom, será que eu tô conseguindo expressar essa minha rainha, que já é algo tão natural em mim? Uma outra observação importante também é perceber qual dessas rainhas tá mais em falta pra você. Ai, nossa, eu poderia usar muito dessa e dessa qualidade dessa rainha. E eu tenho uma dificuldade com essa característica, com essa qualidade. Mas vai me ajudar no trabalho, por exemplo? Eu preciso mais disso? Então, você pode fazer um uso dessa carta, colocando na telinha do seu celular, na telinha do seu computador, por exemplo. Estudando, pesquisando, se aprofundando no elemento, no naipe, como a rainha tá vestida. Tudo isso é arquétipo, viu, gente? Roupa, elementos, elementos naturais. Vocês vão ver que algumas rainhas aqui se apresentam num terreno cheio de pedras. Algumas rainhas se apresentam aqui com grama, muita grama. Então, o tipo de ecossistema, a natureza, tudo é arquétipo. Arquétipo é aquilo que carrega em si uma característica que causa uma resposta no outro. Ok? A gente também vê isso mais profundo lá no curso de arquétipo. Vocês já estão cansados de saber que o Desprograma é uma escola de autoconhecimento. Então, tem muitos cursos legais, mas no YouTube eu tento trazer o maior conteúdo gratuito que eu posto pra vocês de qualidade pra beneficiar aqui também quem tá só no YouTube, tá bom? Então, vamos pegar aí primeiro a Rainha de Copas, tá? A Rainha de Copas, ela está... Primeiro que ela está num trono que tem aí as pontinhas mais arredondadas. Tudo no cenário da Rainha de Copas é mais arredondadinho, tá? Copas é representado pelo coração no naipe e por uma taça. O símbolo de Copas é uma taça ou um cálice, né? Que vai mostrar muito das formas femininas, do útero, do órgão sexual feminino também. Dessa parte receptiva, de acolher. E o elemento aí é a água. O elemento natural de Copas é água, que vai falar de emoção. A Rainha de Copas, ela tem uma tez mais pálida e ela está olhando pra dentro do cálice, pra dentro da taça introspectiva, reflexiva, emotiva, avaliando o sentir e o intuitivo. Sempre. Então, se você precisa de intuição, se você precisa lidar melhor com as suas emoções, porque a gente tem que lembrar, gente, que toda Rainha, ela domina o elemento. Dominar não quer dizer reprimir, tá? Dominar é fazer uso constante de forma positiva e eficaz, né? De qualidade daquele elemento. A emoção é algo que a Rainha de Copas domina. Copas também vai falar de amor. Então, é aquela mulher que domina, entre aspas, o jogo do amor, né? Vamos falar de uma forma melhor. Domina a dinâmica amorosa, a dinâmica afetiva. Ela é Rainha. Então, ela tem uma incrível autoestima nas emoções e nos sentimentos. Já a Rainha de Espadas está num ambiente muito mais seco e também frio. Observe que atrás dela nós temos montanhas geladas. Não existe relva, não existe nenhum traço de natureza viva. Ela está num ambiente seco, ou seja, sem água e completamente gélido. Além de tudo, ela levanta uma espada na mão, que é o símbolo da mente, do intelecto, do racional e da ação, além da vitória e do mental. E com a outra mão, ela derrama a água da jarra pra fora, descartando a emoção. A Rainha de Espadas é muito útil quando a gente precisa ser objetiva, ter clareza. No trabalho, ela é uma excelente businesswoman, chefe. É uma pessoa que não tem medo de comandar. Não tem medo de dar a última, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta palavra em tudo. Ela é alguém que gerencia, é alguém que coordena, é uma excelente advogada e excelente médica, porque essas profissões exigem a precisão. Na medicina, a precisão da espada no bisturi. E na advocacia, a precisão da espada para a vitória que corta os inimigos. Então, se você está excessivamente emotiva e está precisando de mais precisão, objetivo na sua vida, intelecto, lucidez mental e, principalmente, foco, é a Rainha de Espadas que vai te trazer. Já a Rainha de Paus é a Rainha da Exuberância. Paus é o elemento fogo. Fogo é luz, é brilho. É uma mulher que tem carisma, que tem destaque. Ela é uma pessoa que atrai olhares com facilidade, conquista, seduz, sem fazer força alguma. A Rainha de Paus tem uma autoestima bem elevada. É alguém que consegue ser aquela anfitriã, bela, reluzente e com muita energia. Fogo é o fogo do brilho e do carisma, mas também é o fogo da espiritualidade. A Rainha de Paus é alguém que consegue chamar a atenção e persuadir. Ela conquista naturalmente, sem sensualidade forçada. Ela simplesmente está tão à vontade na vida, com as pessoas, com o que faz, que os talentos dela, ou seja, o brilho do fogo, reluz. E através do seu instinto e do seu desejo, ela consegue manifestar praticamente tudo o que ela deseja na vida. A Rainha de Paus é muito adequada para se você está com baixa energética, se você está sentindo que a sua libido está baixinha, se você está desmotivado, se você não está vendo os seus talentos, os seus dons. Sabe quando você sente que a sua luzinha está meio apagada? Coloca aí a Rainha de Paus, leia sobre ela, estude sobre ela, porque ela na mitologia grega também tem uma história muito, muito bonita. Você pode encontrar nas referências do livrinho do tarô mitológico um pouco mais sobre ela e entender quem é a Rainha de Paus mais a fundo. Já se você está precisando de din-din, money, cash, tutu, né? Você vai precisar aí da Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros é uma mulher que conquista tudo na matéria, no mundo da forma, mas por quê? Ouros é também um elemento in, o elemento natural de Ouros é terra e na terra tudo que se planta se colhe. A Rainha de Ouros é também afinizada com Deméter ou a Imperatriz ou a Grande Mãe, porque a Rainha de Ouros, ela tem esse atributo maternal. Na maternidade ou na gravidez, a mulher vai gestar o bebê. Então, ela tem que ter toda aquela paciência, ela tem que nutrir a criança, mas um belo dia aquela criança nascerá e será forte e saudável dependendo dos cuidados da mãe. Assim também é a nossa vida financeira, gente. Tudo que a gente conquista na matéria. Apesar das outras rainhas conseguirem conquistar muitas coisas, inclusive refletir as coisas na matéria, é diferente da forma com que a Rainha de Ouros conquista tudo. Tudo vem até a Rainha de Ouros, pois ela tem aquela capacidade nutritiva. Então, se você está muito compulsiva, então se você está com dificuldade de viver o dia a dia, o cotidiano, a vida passo a passo, se você está com dificuldade de cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar da sua aparência, poupar o dinheiro, saber como investir, faça uso aí da Rainha de Ouros. Ela vai trazer para você tudo o que representa frutificação na sua vida. Plantar e colher com paciência. E além disso, a Rainha de Ouros fala também de maternidade. Se você está querendo engravidar, se você está pensando nisso, a prosperidade, a exuberância e a beleza de uma forma autossustentada. É isso que a Rainha de Ouros vai te trazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários com qual rainha você se identificou mais, qual rainha você sente aí que você tem dificuldade de se aproximar e qual delas você já vai começar a fazer uso, colocar aí na telinha do seu celular ou no fundo do seu computador. E é claro, se você quiser dominar todos os arquétipos do Tarot, aí há 78 cartas, o Tarot completo. Nós temos o curso de Tarot Master. Você começa do zero sem saber nada e se torna um profissional qualificado, podendo estudar para você mesmo, consultar para você mesmo, para amigos e também fazer a sua renda em casa, trabalhando com uma missão ética, bonita, ajudando as pessoas e prosperando de qualquer lugar que você tiver, porque os atendimentos podem ser feitos por Skype, por WhatsApp, enfim. Tem tudo lá no curso, tá bom? Que é um curso super completo. Qualquer dúvida, entra no site, confere tudo direitinho, vê lá o conteúdo programático, que eu acredito que vale super a pena. Que eu acredito que vale super a pena, tá bom? Beijo! Tchau, tchau!